Na sua quarta edição, o seminário tem o objetivo de ampliar a discussão em torno das tecnologias educacionais direcionadas à aprendizagem. Essas políticas educacionais foram debatidas à luz dos recursos tecnológicos contemporâneos que vêm muito a auxiliar estudantes, professores e servidores das instituições. Isso é irreversível, quer dizer, a cada ano que passa você vai ter uma presença mais marcante dessas tecnologias, não só no ambiente escolar, eu insisto nisso. Eles se deram muito bem, foram muito eficientes até o século passado, porque o tipo de profissional que você esperava ser formado no século passado, eu poderia dizer que, de alguma forma, as escolas deram conta disso, só que elas deram conta desenvolvendo metodologias, abordagens, que não dão conta mais. Não dão conta não porque elas estivessem erradas, elas estavam certas, grosso modo, só que nós lidamos com um público que não é mais o mesmo. E esse novo educando, que vem com um novo perfil, há que se repensar esse processo. Eu não vejo contextos em que a inclusão dessas tecnologias digitais não esteja presente. Precisa ser de uma forma racional, pensada, organizada, tolerada por todas as partes, mas ela certamente estará presente. A UFSM é uma das universidades mais inclusivas e diversas no mundo. Segundo o ranking University Impact, publicado pela revista britânica Times Higher Education, e mostra o comprometimento com a diversidade na comunidade acadêmica. A UFSM já foi ranqueada como uma das universidades mais inclusivas. No último ranking, de 76 países, em 462 universidades, ela foi ranqueada como uma das mais inclusivas. E o grande foco da inclusão foi a criação da Coordenadoria de Ações Educacionais, que é uma coordenadoria que é composta de vários núcleos, que trata do núcleo de aprendizagem, núcleo de questões étnico-raciais, as ações afirmativas e a própria acessibilidade. Então, nós temos um órgão, uma coordenadoria institucional que trata dessas questões de inclusão. Então, todos os problemas acerca dessa temática são conduzidos por essa coordenadoria e isso conduz o nosso acadêmico a ficar na instituição, a permanecer na instituição. Além de palestras, o evento também contou com a divulgação de trabalhos científicos, mesas redondas e painéis de discussão. Legenda Adriana Zanotto